Posso? Meu boa noite a todos, com a ajuda e a benção de Deus, declaro por aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Rêlio, secretário Gerson, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa que nos assessoram essa noite e aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 14, barra 2020, sessão ordinária. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, realizou-se de forma virtual a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Tendo-se deliberado o que segue. Invocando a benção de Deus, a presidente da Câmara, vereadora Isola de Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público que acompanhava a sessão em suas casas. A presidente solicitou que seja apreciada de início o projeto de resolução número 03, barra 2020, que dispõe sobre a adoção do plenário virtual, enquanto durar o período de isolamento social impostos pelas autoridades de saúde, devido ao Covid-19 e da outra providência. O secretário realizou a chamada nominal para votação, tendo-se apurado que o projeto de resolução número 03, barra 2020, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o secretário fez a leitura da transição anterior. Em chamada nominal, a mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que acompanha o expediente. Recebido o ofício número 99, 100 e 101, barra 2020, do Poder Executivo Municipal. Recebido o mensagem número 07, barra 2020, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 04, barra 2020. Recebido o ofício presidencial número 01, barra 2020, da Câmara Municipal de Criciúma. Recebido o mensagem número 08, barra 2020, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 05, barra 2020. Terminada a matéria, compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Não tendo pronunciamento, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Não havendo matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da palavra o vereador Felipe Pasloff, que o saudou a todos, e fez um breve relato sobre a situação econômica do país e a queda em alguns repassos aos municípios por parte do governo. O vereador solicitou ao líder do governo que traga mais informações a respeito das medidas que a administração está tomando para custeio da máquina pública futuramente, pois aparentemente foi tomada nenhuma medida significativa e os impactos irão acontecer. O vereador Núcio Rubinic solicitou uma parte e comentou que a administração já se reuniu para discutir ajustes de gastos em alguns setores, pois a crise é mundial e as medidas precisam ser tomadas. O vereador Marcos Weimers solicitou uma parte e comentou sobre o fechamento por sete dias da empresa JBS na cidade de Palmeirinho. Ele assaltou sobre a queda na arrecadação dos produtores do setor leiteiro e sobre as dificuldades desse setor. O vereador Ivelácio Lajdov solicitou uma parte e também manifestou sua preocupação sobre o assunto. O vereador Felipe Páclav comentou que estão sentindo o impacto na cadeia do agronegócio e precisam torcer para que o funcionamento das empresas possa se normalizar e a situação econômica se estabilizar. Em seguida, fez uso da palavra a vereadora Isolde Rupental, que saudou a todos e fez um breve relato sobre a situação econômica do país e comentou novamente sobre a situação da homologação de situação de emergência no Estado e pediu agilidade por parte do Executivo, sendo que alguns agricultores necessitam da homologação desse decreto para poder prorrogar parcerias de financiamento. Comentou também sobre o fechamento do posto de saúde no distrito de Nova Estrela. Disse que o distrito não possui muitos casos e, com o fechamento, os munícipes precisam se dirigir até a série do município, causando assim aglomerações. A vereadora solicitou também que sejam retomadas as consultas elitivas, pois muitos necessitam desse atendimento e não estão sendo realizados. Por isso, pediu para que o líder do governo leve essa preocupação ao Poder Executivo. Não tendo mais pronunciamentos e registrando a presença da totalidade dos vereadores, a presente sessão foi encerada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária virtual, dia 21 de maio, com início às 19h. Então, essa ata está em discussão. Não havendo discussão, então coloco em votação o vereador que estiver a favor, que não estiver a favor, manifeste-se. ou se quiserem fazer algum comentário, o porquê de não estar a favor. Então, como não teve nenhum vereador que se manifestou, então está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores a ata. Então, solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Pedido de informação, pedido de informação 06, barra 2020. Excelentíssima senhora prefeita, os vereadores abaixo subscritos requisitam, através desta, na íntegra, todas as informações referentes ao processo licitatório, número 23, barra 2020, pregão presencial número 14, barra 2020, registro de preço para aquisição de sementes pastais de inverno para os agricultores do município de Arabutão. Sendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Arabutão, 21 de maio de 2020. Então, os proponentes dessa, desse pedido de informação são os vereadores Felipe Patzlaff, Helio Leix, Isolde Rupental e Liane G.C. Lauks. Dorzbach. Oficio 002, de 21 de maio de 2020. Excelentíssima senhora presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento, através de seu presidente, tenho a hora de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores, para a audiência pública virtual da Prefeitura Municipal de Arabutão, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020, a realizar-se no dia 28 de maio de 2020, quinta-feira, às 19h, de forma eletrônica, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a disseminação do Covid-19. A audiência será realizada através do programa de videoconferência, no Google Met, pelo seguinte link de acesso, https2.barabaramet.gov.com.br, nsr, tracinho, h, e, m, tracinho, t, z, q, com o objetivo de, cumprirá com o artigo 58 da Lei Cumprimentar nº 101, barra 2000, demonstrar e discutir a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Sendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, então, quem assina é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Sr. Vereador Hélio Leixo. Pedido de informação 07, barra 2020. Excelentíssima Senhora Prefeita, O vereador abaixo, subscrito, requisito, através deste, na índia, todas as informações referentes ao processo legislatório nº 13, barra 2019, pregou o presencial número de gasolina comum para a frota de máquinas e veículos do município de Arabutão. Tendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Arabutão, 21 de maio de 2020. Então, quem é o proponente desse pedido de informação é o vereador Núcio Rubinico. Oficio do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, nº 30, de 28 de abril de 2020. Assunto, protocolo eletrônico do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, considerando especialmente a necessidade de modernização das ferramentas utilizadas nos processos administrativos, em cumprimento ao princípio de serviços da Constituição de 1988, a possibilidade de re... a... de... o Ministério Público de Contas publicou a portaria do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, nº 24, de 2020, em anexo, que institui o regulamento, o protocolo eletrônico do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, com o uso de e-mail, aplicativos e mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares para a comunicação de expediente deste órgão ministerial. Desta forma, contando com a parceria desta instituição, solicito que a chefia dessa Câmara Municipal de Vereadores venha adquirir voluntariamente o sistema de protocolo eletrônico deste Ministério, com a indicação do endereço do e-mail e o número de telefone que serão utilizados para o recebimento de expedientes oficiais deste órgão ministerial. Cordialmente, então, é a Procuradora-Geral de Contas, Sibeli Farias. Terminada matéria, acompanha o material de expediente, senhora Presidente. Então, terminada o material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até cinco minutos. Nenhum vereador gostaria de se pronunciar? A vereadora Liane? Vai querer se pronunciar, vereadora Liane? Então, está bom. Palavra. Vereadora Liane, então. Liga o microfone, vereadora. Liga, liga, liga. Eu só queria deixar uma mensagem, já que é a semana da enfermagem, lembrando dos nossos profissionais de enfermagem que estão à frente com essa pandemia. Ser profissional de enfermagem é carregar sobre os ombros a missão de cuidar do outro, dando tudo de si para aliviar dores e sofrimentos de pessoas que nem sempre se lembrando daquele rosto que estava ao seu lado, tentando-lhe aliviar a dor. Eu queria dar os parabéns a todos esses profissionais de enfermagem que sempre estão à frente de qualquer situação que está acontecendo, principalmente nessa época agora, dessa pandemia. Meus parabéns a todos. Muito obrigada. Então, obrigada e parabéns, vereadora Liane, que faz parte desse grupo da enfermagem, meus parabéns a todos. Meus parabéns por ter lembrado. E continua livre? Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, então, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Esse material a compõe a ordem do dia, senhora presidente. Então, não havendo material a ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até dez minutos. Com a palavra, então, a vereadora Gladys? Isso. Então, está bom. Com a palavra, a vereadora Gladys Renner, então. Senhora presidente, cumprimento a senhora em seu nome, cumprimento o vice-presidente, seu relio, e também o secretário Gers. Demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, e demais munícipes que nos assistem em suas casas. Senhora presidente, como na última sessão foi levantado o assunto a respeito do fechamento da unidade sanitária de Nova Estrela. Então, venha essa noite a essa casa, esse local, nessa sessão online, repassar algumas informações que me foram repassadas de jeito. partes do mundo adotaram todas as medidas de enfrentamento com a vírus, para a centralização e criação de postos estratégicos para o enfrentamento ao combate do Covid-19 pública e privada em nível nacional e mundial. E da mesma forma, a equipe em Arabutã. Portanto, o nosso município precisou centralizar os atendimentos para a sede do município, pois onde é a maior concentração e maior fluxo de atendimentos. contamos com a tenda e apoio da defesa civil. Tem hospital próximo para intermediar qualquer contratempo. Há maior concentração de servidores da saúde. Assim, nesse momento de pandemia e atendimento em saúde, teve que se redesenhar, seguindo as orientações dos protocolos de manejo clínico do coronavírus, na atenção primária em saúde, entre outros documentos legais que tratam desde a abordagem do paciente até a sua finalização de atendimento. Além de todos esses fatores amparados em lei, tivemos baixo de 10% do quadro funcional da equipe que conta por conta do coronavírus. Nós, forçando a junção das três equipes para estruturar duas equipes em condições seguras de trabalho, cujo objetivo é ter uma equipe multiprofissional capacitada e saudável para atender com competência e sem expor o risco à nossa comunidade. Vantagens da centralização dos atendimentos. Contamos hoje com horário estendido. Temos uma jornada de trabalho de 12 horas em Iturutas, das 7 às 19 horas, onde observamos grande fluxo de pessoas nesses horários atípicos, além de diminuir a exposição de risco dos profissionais da saúde com suas famílias, uma vez que elas não retornam aos seus lares duas vezes ao dia já que estão expostas a contato direto com o vírus. Não podemos esquecer que somos uma gestão humana e precisamos nos comprometer com o bem-estar dos nossos servidores e famílias. Amparo legal. No plano da contingência estadual consta garantir atendimento às pessoas que não têm disponibilidade no horário regular. Melhorar a qualidade no atendimento da atenção clínica e continuada. O cuidado deve ser construído com as pessoas de acordo com as suas necessidades. Ampliar o horário de atendimento para situações agudas e também para o acompanhamento de condições crônicas conforme as necessidades reais da população. Ampliar e focar o olhar da equipe nas necessidades das pessoas com uma agenda adequada às procuras diárias e com o acesso menos burocaratizado. Garantir presença da equipe durante todo o horário de funcionamento na idade básica de saúde. Garantir as condições de trabalho de equipe e frustra disponibilidade de equipamentos e materiais acesso aos exames e disponibilidade de medicamentos. Organizar os pontos a atenção da rede de atenção à saúde com fluxo de referências estabelecidas, fortalecer a integração entre as ações de atenção primária à saúde e vigilância em saúde. A adoção é um território único para as ambas as equipes de identificação de saúde da população que é um processo contínuo. Reforçando, mais uma vez, que é temporário que assim que essa situação atípica regularizar, estaremos retornando o serviço da unidade de Nova Estrela. É importante ressaltar ainda que será aproveitado o momento para fazer reformas nessa unidade de Nova Estrela. Outro assunto levantado de março de 2020, exceto para os procedimentos não prorrogáveis, tais como exames oncológicos e diálise. Portanto, o município de Arabutã em cumprimento com as recomendações do Estado e a ética de lado. portanto, senhora presidenta, então, trouxe a essa casa alguns esclarecimentos que foram passados pelo secretário municipal da saúde. ele fica à disposição para qualquer dúvida. Seria isso para essa noite. Obrigada pela atenção, senhora presidenta. Obrigada pelas palavras. Vereadora Gladys deu uma pequena interferência, acho que a sua internet que travava, que não conseguimos escutar tudo daqui. E continua livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até cinco minutos. Dez minutos, desculpa. A palavra, então, ao vereador Felipe Patzlaff. Cumprimentar a senhora presidente Isódio, vice-presidente Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadora, eu, com todo o respeito aqui, eu nem tinha programado para me pronunciar, mas as colocações da vereadora Gladys aí me levam à fala, eu não consigo concordar que o fechamento de uma unidade de saúde num distrito do Porto de Nova Estrela seja uma prática humana. O discurso de humanização ele é muito teórico, sempre, né? Na prática se viu muito pouco dessa administração, mas eu acho que a administração deve reabrir essa unidade o quanto antes, porque a população está precisando desse atendimento. Embora aqui esteja o atendimento de doze horas na saúde, mas fazer com que aquele pessoal se desloque para cá, essa tenda não está resolvendo nada. vamos ser bem sinceros que nós temos uma estrutura suficiente aqui de, uma estrutura física suficiente de unidade básica de saúde de centro de especialidades e de hospital. Essa tenda pode ser desmanchada. Eu solicito aqui, eu conclamo aqui, líder de governo, vereadora que trouxe as informações, reabram o quanto antes essa unidade de saúde. O pessoal de Nova Estrela precisa de atendimento de ouro. Não é todo mundo que está na pandemia e pelo que se vê pelos números da semana, a pandemia no município está controlada. Tem que registrar aqui e deixar os parabéns a toda a equipe de saúde aqui pelo trabalho que tem feito. A gente viu nos últimos dias, hoje estamos com apenas quatro casos ativos pela informação que a Liane passou no grupo. Então, eu peço que vocês revejam essas práticas aí. eu não concordo em defesa da população do Distrito da Nova Estrela e demais comunidades lá que pertencem ao vereador Leixo também, eu solicito a reabertura dessa unidade o quanto antes porque é para se evitar aglomerações e trazendo todo o município para a sede é que nós vamos aglomerar e vamos tirar da cabeça que essa tenda vai resolver alguma coisa. Porque até então eu não vejo nada, eu vejo é muito desnecessário isso pela estrutura que a gente tem hoje. Então, desculpe eu desabafo com todo o respeito mas eu por respeito à população do município mais especificamente ao Distrito da Nova Estrela solicito a reabertura dessa unidade de saúde o quanto antes. Eu acho que tem condições, tem profissionais para estar atuando. É momento de ampliar o atendimento não de restringir. Tivemos um caso parecido no município de Irani onde teve o manifesto dos vereadores logo em seguida e o prefeito retomou as atividades. Então, é momento de ampliar e de espalhar os atendimentos e não de concentrar. Essa é a minha visão. Não sou especialista em saúde mas eu acredito que deva ser assim. Muito obrigado, presidente. Obrigada pelas palavras. Vereador Felipe concorda plenamente e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. A palavra, então, o vereador Hélio Olesch. Que legal o microfone, vereador. Cumprimentar presidente Isolde, cumprimentar o cherson, secretário, colegas vereadores, vereadoras. Está para ouvir? Está escutando? Cumprimentar os nossos funcionários e a todos que se montam aqui na casa. Eu gostaria só de colocar se o líder do governo já conseguiu ver a obediência de uma cópia dos contratos, das cascalheiras e de tudo que foi feito. Pode ser que já esteja na Câmara de Vereadores, mas eu não sei se está. Mas se não, eu gostaria que realmente isso fosse providenciado. nós estamos chegando nos últimos meses do ano e eu gostaria de avaliar de quantas cascalheiras que foram compradas, qual o valor que foi pago, porque a gente tem que saber isso, tem que ver isso, porque muitas vezes se vê cascalha de uma comunidade e para outra comunidade. Então, às vezes, com simples questões, a gente resolvia isso. Também gostaria de parabenizar o Felipe pela sua colocação. Também gostava muito que esse posto de Nova Estrela realmente ficasse aberto, porque a gente vê que o pessoal já se sente mais desconfortável para ir até a Araputã, como tem muitos problemas de doença em volta e coisas, a pandemia que está atingindo. Então, quando mais gente vier de Nova Estrela, Canhada Grande, Guaraipo, Iracema, para a Araputã vai ser pior. Eu acho que nós devia que permanecer realmente em Nova Estrela com todo respeito e também seguir as regras, máscaras e tudo igualmente como era antes que estava fechado e realmente que não se voltasse a reabrir, se possível. Mas eu tenho certeza que eles talvez estudam isso e dizem que estão reformando ele também. Mas talvez agora não seria a época de se fazer a reforma. Talvez seria nas férias ou em outra época. Mas era isso que eu tinha para colocar a líder. Daí até gostaria na segunda-feira se pudesse me trazer algum resultado dos ofícios que nos pedimos. Eu ficaria contente. Obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Helio e continua livre por até dez minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, eu gostaria só de complementar vereadora Gladys. Quanto à questão do posto de saúde de Nova Estrela, eu concordo plenamente com o vereador Felipe e o vereador Helio e como eu coloquei na sessão anterior já, que o posto não tem motivo nenhum para estar fechado. Pode, como diz o vereador Felipe, nós não somos da área, pode haver alguns alguns problemas, mas não é de hoje que tem esses problemas. Tudo é possível de resolver porque é meio contra a lógica quando se fala em não aglomeração e se chama todo o pessoal para um posto de saúde. Isso é meio contra a lógica da visão das pessoas. Por isso que eu sou da opinião que tem que voltar imediatamente mesmo e mais uma, o governo do Estado liberou hoje as cirurgias eletivas e as consultas eletivas pelo SUS. Então, é um momento de voltar ao normal, mas assim, temos que cuidar, sim, o que eu quero dizer ao normal é de atendimento à população. Nossa população precisa de atendimento, nossa população precisa ser assistida e a normalidade vai levar muito tempo, inclusive das festas, de reuniões e aglomeração de pessoas. Isso, sim, vai levar um bom tempo, mas o restante tem que voltar à normalidade de continuar a vida, inclusive de atendimento, porque nós temos, além da pandemia, nós temos outros problemas de saúde, é o que eu já falei na sessão passada, mas vamos ter gente perdendo a vida por falta de atendimento nas doenças normais que nós tínhamos até o momento, então, é hora de voltar ao normal mesmo. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, então, é registrado a presença de todos os senhores vereadores, estou por inserada à presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão virtual, dia 25 de maio, segunda-feira, às 18h30, e também gostaria de dizer um bom fim de semana, já que amanhã já é sexta-feira, e uma boa noite a todos. e um bom fim de semana e um bom fim de semana e um bom fim de semana para a próxima sessão E o senhor